Olá amigos rockers, bem-vindo ao canal Rock'n Trip Estamos chegando a mais uma cidade aqui no interior de São Paulo E agora é chamada município de Leme Fica aqui na região de Araras Aqui nós estamos entrando a cidade rodoviária Vou pegar a primeira linha principal aqui Estive aqui em 20 quilômetros de Araras E Leme está localizado a 190 quilômetros da cidade de São Paulo Nós vamos conhecer algumas atrações aqui Vamos passar pela prefeitura, vamos passar pelos parques aqui Que são bem conhecidos E mostrar o que tem de legal aqui na cidade Mas se você não se inscreveu no canal, se inscreva Compartilhe nossos vídeos de viagens, cultura e rock'n'roll Então vamos lá amigos, vamos conhecer a cidade Bom amigos do canal, aqui ó Primeira parada, prefeitura, municipal de Leme Essa é a nova, o novo prédio, 5 andares Fica aqui na rua 15 de novembro Nós vamos passar em algumas partes aí do Da cidade para mostrar para vocês Beleza? Aqui ó pessoal Ficou muito bacana isso daqui Praia de Antigo Hoje eu nem sei o que funciona lá Bom Cidade de Leme foi fundada Em 1895 Hoje atualmente Tem por volta de 104 mil habitantes Então não é uma cidade pequena Uma cidade bem organizada Aqui a gente vai dar uma volta Vocês vão ver E hoje Fundamentalmente A economia aqui gira em torno Da Agricultura Principalmente de cana de açúcar De milho E é isso aí Um pouquinho da história Aqui é onde Quase todas as cidades Bandeirantes passaram Começaram a desbravar Toda essa região Aqui fica ao lado de Araras E aqui Leme Está a 190 quilômetros Da cidade de São Paulo Tá Uma informação Você vem pela Anhanguera Diretão e já Entra em Leme Então vamos Seguir aqui Aqui como eu disse Santa Casa De Leme Vocês podem ver aqui Um letreiro bem antigo Está sendo reformada Ainda Ela é Bem utilizada Tá Mas Com o crescimento da população A necessidade Aumentou Isso É bem claro Toda a parte da Santa Casa A gente vai dar A volta aqui no quarteirão E vamos mostrar a parte Já mais moderna Ficar bem ao lado aqui Da prefeitura Santa Casa Pega Praticamente Quarteirão inteiro Aqui já é a parte Do fundo Quer dizer É a parte Da frente Né Agora Atualmente Porque tem um prédio novo Nós vamos mostrar aqui Olha Olha Que calor Está muito grande 37 graus Agora Está ameaçando Até uma chuva Olha Temos a entrada aqui Das ambulâncias Olha Esse prédio Santa Casa Muitas cidades Tem a Santa Casa Né São lugares Ótimos Para tratamentos São lugares Normalmente Centenários Então Vamos Continuar Nossa caminhada Aí Por Leme Bom E aqui Aqui também Ó Da prefeitura Olha que beleza Temos Sex Shop Ó Que maravilha Para você Alegrar Sua noite Sua noite Com sua namorada Com seu namorado E é isso É Funerária Aqui temos Restaurantinha Esquina E sabor Precinho Popular Aí Vale muito a pena Vamos Continuar aqui Ó Nossa caminhada Ó Aqui a Avenida 29 de Agosto Né Uma das principais Aqui só para mostrar para você Ó Temos um Uma quadra aqui Porque aqui é a escola A escola Antiga Chamada Maria Joquina Guia Ruda Ensino Médio Aqui ó O ponto de Únimos aqui Praça Em frente à praça Temos Igreja Bem na hora Tocando o sino Maravilha Várias praças Mas nós vamos conhecer Uma praça Uma das principais Que fica lá no centro Que é a praça Rui Barbosa Aqui ó Pessoal Bem interiorzão Jogando dominão Baralho Que beleza Isso aqui já é o Bem na entrada da cidade E aqui tem uma curiosidade Ó Nós temos o O ranchão do Zé Carlão Ó Um restaurante que está sendo reformado aqui Mas A curiosidade é que Esse Esse casarão É bem antigo Tá vendo Tá sendo reformado Bem interessante E aqui ó Nós vamos direto Aqui pela 29 de agosto Vai sair lá no centrinho Lá na praça Rui Barbosa E depois chegar na Antiga estação de trem De Leme Infelizmente também Mais uma cidade Que ficou Sem a passagem dos trens Vamos lá Rockers Bom Estamos na rua Padre Julião Aqui é o Ginásio de Esportes Vamos Agora a próxima parada Vai ser a praça Rui Barbosa Enquanto isso Vocês vão Dando uma olhada aqui Pelo Pela cidade O casarão antigo Aqui ó Não sei o que Funcionava aí Mas Bem bacana Leme só pra vocês entenderem Não é uma cidade turística Mas Pra se viver aqui Tem de tudo Não vale muito a pena De repente Ir morar aqui A praça Rui Barbosa Também está perto Aqui ó Já o Centro da Cidade Que é uma das principais Avenidas A 29 de agosto Aqui você encontra Variedades Lojinhas De tudo que você imaginar Tem aqui no Centro de Leme É uma cidade também Plana né Boa pra Andar de bicicleta De moto O pessoal aqui Parece que esquecem Os carros Andam muito De bicicleta E moto Aqui ó Se pegar A 29 de agosto Você sai aqui No Centrão Vamos parar Aqui na praça Bom Chegamos aqui Na praça Olha que beleza Aqui fica bem No centro De Leme Ó É todo o comércio Assim ó Lojas Variedades Taça Rui Barbosa Olha Da hora Muito legal hein Olha Shopping Ming Aqui tem muita loja De brinquedos É tudo de Brinquedos Nos casos do Bahia Que eu falei de moto Olha só Aqui a moto Aqui eu já Presenciei muitas meninas Rapazes também Senhores Ó Ó Lojas de brinquedos Ó De brinquedos Tem muita coisa Aqui já é aquela parte Mais típica do interior Né Apesar de ser uma cidade Grande Né Tem Um pouco mais de 104 mil habitantes Mas É bem Organizada E o principal Aqui ela é Né Como eu disse Atrás Ela é plana Então aqui Pra você caminhar Andar de bicicleta É sensacional Ó Aqui eles preservaram Alguma coisa Mais antiga Ó Aqui deve fazer Alguns showzinhos Alguns teatros Né Essa parte aqui E claro De praxe Né Todas as cidades Tem Isso aqui é maravilhoso E aqui ó Na praça Você vai caminhando E aí tem ó Em frente A praça Tem a igreja São Manuel Segundo Os moradores Aqui São Manuel É o Padroeiro Da Da cidade De Leme Aqui ó E é claro que Aqui ó Praça Praça do interior Tem isso né Ó Que legal Onde está rolando Um somzinho aqui ó E por sorte É um rock and roll Que está tocando Isso eu acho muito legal É tradicional né Ó Igreja São Manuel Ó Tá vendo Ali em cima também ó Tem um O Alto-falante né Aqui que é mais Ó Isso aqui era muito típico Muito típico no Cidade do interior Antigamente Onde eles anunciavam eventos Anunciavam até a morte De moradores ilustres Ó E está rolando um rock and roll Aqui ó Graças a Deus Rolando um rock aqui Na cidade de Leme Credence Clearwater Revival Aí ó Carro de pipoca Uma coisa que você Quase não vê mais Lá Pipoqueiro É isso Nós vamos conhecer também agora Um parque Aqui tem muitos parques né Interessante pra você Trazer seus filhos Crianças Nós vamos conhecer aqui um pouquinho Vamos dar uma volta Bom aqui nós vamos Seguindo Descemos Saímos do centro ali Descemos Caímos na Uma das principais avenidas Aqui que é Avenida Joaquim Lopes Aguila E vamos Parar no Estamos indo Rumo Ao Parque Municipal N Drive Ó Que interessante Parar aqui ó E dar aquela filmada Também Vamos lá Pessoal Tem uma Escolovia aqui ó Esse é Acredito que seja um dos principais parques aqui Lembra um pouquinho Na Bragança Paulista Apesar que lá é bem maior né Parque municipal N Drive Ele tem Os brinquedos Vou aproximar um pouquinho pra vocês Pra trazer a criançada As atrações ali Os brinquedos Que maravilha E assim Vamos caminhando aqui Em Leme Vamos seguir Vamos pra um outro canto agora Agora vamos chegando no Parque Ecológico Mourão Também É uma das grandes Atrações aqui Na cidade Principalmente pra criançada Ó Aqui já é a entrada Vou parar aqui Pra gente poder Filmar lá dentro Vamos lá É o que eu disse Há pouco né Aqui ó Pra colocar As bicicletas Isso tem Se encontra direto na cidade Principalmente nos parques Aí na praça Lá no Rui Barbosa Que a gente tava Aqui a entrada Funciona de quarta A domingo Das oito Às dezessete horas Vamos entrando Hoje É no sorte Está aberto aqui Olha que legal Vou falar que é uma das principais Atrações aqui O parque Muito legal Aí tem um lago Então aqui o parque Ele realmente é pra você Fazer trilhas Tem inclusive uma trilha Aqui pra você fazer Pra você vir passear Aqui ó As mesinhas Você pode fazer um piquenique Parque ecológico Mourão Olha que bacana Vou mostrar aqui Olha Outro ladinho Você vai vendo Olha Isso aqui é um pavão Isso aqui é um pavão É um pavão Olha que beleza Aqui nós estamos no habitat deles A gente tem que ficar quietinho Olha A gente tem que ficar quietinho Respeitar Olha Até os patos Até os patos Aqui ó Vocês vê Olha o pato Olha na água Estão bem bacanas Aqui ó É o que eu disse Já no vídeo Galera Quem quiser aqui Tem pousados Tem hotel aqui Na cidade A cidade é bem organizada Bem arrumada Porém não é uma cidade turística Tá Não tem aquelas atrações Que você Tipo vai Cataratas do Iguaçu Você vai pra lá Por causa das cataratas Não Não tem Uma atração assim Porém É uma cidade bem organizada Bem arrumada Uma cidade plana Legal pra você Caminhar Meu Uma coisa que eu percebi muito aqui Senhoras aí de 70 anos Andando de bicicleta Olha Um viveiro aqui ó Que beleza Vamos chegar perto Olha Tem calopsitas As calopsitas Olha Maritaca Aqui nós estamos perto de Araras né Mais um lago aqui Então é bem bacana Pra você fazer uma trilha aqui também Tá legal Não tem quadra Não tem campo de futebol Aqui apenas pra você Relaxar Caminhar Trazer seus filhos aí Pra se divertir Então é isso aí Bom Agora vamos Partir pra Outro canto Do parque Né Aqui da cidade E vamos que vamos Aqui tem uma pontezinha Passar por ela Demos a volta Me explicaram aqui Que tem uma trilha bacana Mas eu não sei se tá funcionando Não sei se é por aqui De qualquer forma Só você caminhar aqui no parque Já é Olha Tem Mesinhas pra você jogar um xadrez Aqui é uma dama Tá vendo Tá um parque bem Organizado Cara E agora é sensacional Grande atração Aqui são Os animais Também Né Claro Olha que beleza Olha o de cara aqui Não podia deixar de filmar Isso Olha que belo Olha o avestruz Olha o tamanho Olha Que maravilha A natureza Olha Ele vem atrás de mim Ele tá vindo atrás Aqui ó Ele tá achando que eu vou Te dar comida Não sei se ele tá se sentindo Vigiado Mas Sensacional É isso aí rockers Se inscreveram aí no canal Se inscreva Compartilhem nossos vídeos de viagem Aqui temos dicas culturais Lá pra você Frequentar alguns lugares em São Paulo Também dicas de viagens Né De cidades aí que você pode Curtir Então Temos Os pôneis né Eu acho que é pôneis Pequenininhos aí Os cavalinhos pequenos Então a gente dá dicas aí Temos a playlist Momentos De viagem Tem a playlist Histórias do rock Temos os shorts Né Que são aqueles vídeos curtos E temos A playlist Cultura e entretenimento Que também são dicas Principalmente ali de São Paulo Beleza Então vamos lá Vamos seguir nossa caminhada Para a cidade de Leme Bom Saindo da Praça Rui Barbosa Você desce aqui A 29 de agosto Nós vamos chegar É aqui o movimento é grande Comércio Nós vamos chegar na Na estação de trem Antiga estação de trem Né Falar a verdade Aí afinal chegamos aqui Praça Manuel Leme Aí tem a antiga Estação Paulista É aquela Velha coisa Que eu sempre falo Nos vídeos Todas as cidades do interior Tinha trem Passava trem Infelizmente Eu não sei Questão política Né Com certeza Os caras Acabaram com os trens Tá bem arrumadinho A estação é 1916 Mas o trem Chegou aqui Em 1877 Antes da fundação Da Da cidade Um monte de maravilha Hoje Praticamente Como em outras cidades Serve como Livraria Ou Museu Né Normalmente eles usam pra isso É uma bela de uma praça Aqui Estação Leme Então aqui eu imagino Que o trem passava Justamente aqui Que era um armazém Provavelmente descarregava as cargas Tá vendo Aqui era a linha do trem Ali tem o terminal rodoviário Tinha aqui pra vocês verem Ali É uma parada de ônibus Ali não é rodoviário Mas é isso Mas é isso Bom amigos Mais uma parada aqui Nem leme Ali embaixo É a avenida Joaquim Lopes Aguila Né Onde tem O Uma das principais avenidas Então Você chega ali Na estação de trem Depois você já Faz o contorno Já vai dar Direto aqui ó Estádio Bruno Lazzarini Que é o estádio Da Lemense Exatamente Estádio da Lemense É um estádio pequeno Mas O Canal Rock'n Trip Sempre gosta de mostrar também Os estádios de futebol Né Já fomos pra Os grandes estádios aí Do Peru Do Uruguai Da Argentina É isso aí Alemense Eu nem sei Qual é a divisão Que eles estão Participando aí Do Campeonato Paulista Mas É isso aí Vamos seguir aqui Bom amigos Do Canal Rock'n Trip Vamos encerrando Mais um vídeo De viagens E hoje Espero que tenham gostado Da cidade de Leme Vamos encerrar aqui Na antiga Estação de trem Né E Se você não se inscreveu No canal Se inscreva Compartilhe nossos vídeos De viagens Cultura E Rock'n Roll E é claro Esse vídeo aqui Foi muito interessante Foi muito legal Porque eu vim trabalhar aqui E pude conhecer Foi a primeira vez Que vim Na cidade de Leme Então é isso aí Então Por favor amigos Pro canal crescer Preciso da sua ajuda Aí se inscrevendo E é isso aí Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Rock'n E é isso aí 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 Obrigado.